Alô amantes do samba! Chegou a hora de esquentar os tamborins e escolher a nova forte do Santos Carnaval 2020. O concurso que vai eleger os novos reis, rainha e princesa é neste sábado a partir das duas da tarde, no Arcos do Balão com entrada de graça. Vão ter shows de grandes nomes do samba aqui da região. Feira de Ars e do samba, bonde do samba, praça de alimentação e claro que não podia faltar a presença do nosso embaixador do Carnaval Santista, Neguinho da Beija-Flor. Estarei aí nessa festa maravilhosa, junto com a minha banda, para um show com muito samba. Nos encontramos lá! E agora, para já entrar no clima, vamos conhecer quem são os candidatos às coroas da realeza do Carnaval. Lembrando que os quesitos avaliados são Postura Simpatia Comunicação E muito samba no pé! Agora, bora mostrar quem realmente entende do assunto? Disputando as coroas de rainha e princesa, são elas! Michele Dias, de 37 anos, representando a real mocidade Santista. Priscila Dias, de 37 anos, pela mocidade Amazonense. Diva, de 33 anos, levando o nome da União Imperial. Lika Borges, de 39 anos, da Bandeirantes do Sabuó. Aline Oliveira, de 26 anos, representando a Vila Matias. Jéssica Fontes, de 29 anos, pela Unidos dos Morros. E a Jaqueline Correia, de 32 anos, da Mãos Entrelaçadas. Já para o cargo de rei, estão na disputa Júnior Soares, de 42 anos, representando a União Imperial. Sérgio Luiz, de 51 anos, pela X9. E Jocelino Paiva, de 34 anos, da Império da Vila. E aí, já deu para sentir que a disputa por aqui não está nada fácil, né? Então anote aí na sua agenda e não perca essa festa de muitas cores e alegria no sábado. Júnior Soares, de 32 anos, da Bandeirantes do Sabuó, de 34 anos, da Bandeirantes do Sabuó. Júnior Soares, de 32 anos, da Bandeirantes do Sabuó, de 34 anos, da Bandeirantes do Sabuó. Júnior Soares, de 32 anos, da Bandeirantes do Sabuó.